Banda Devassa, Rua Patagônia, Bairro da Penha, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil. Acorda Brasil! Acorda Brasil! Acorda povo eleitor brasileiros! Amanhã, domingo, dia de eleição nacional para escolher o novo presidente do Brasil. Acorda Brasil! Acorda Brasil! Acorda Brasil! E atenção mulheres, vocês fazem parte do eleitorado brasileiro. 52,6% do nosso eleitorado brasileiro do ano de 2018 é formado por mulheres. Vocês são super responsáveis para essa eleição de 2018. Não deixem de votar! Todas as urnas, quem participa nunca está só. Povo unido e organizado conquista seus direitos. Acorda Brasil! Vote com responsabilidade. Vote sem vender o seu voto. Vote pensando em você e no futuro da sua nação. Bom pensamento, boa palavra, boa ação. Gente certa, no lugar certo, na hora certa. Queres a paz? Prepara-te para a paz. Amar é desarmar. Ainsa, ainsa, ainsa. Não violência, não violência, não violência. Acorda Brasil! Acorda eleitor brasileiro! Acorda Brasil! Acorda povo brasileiro! Acorda Brasil! Atenção Brasil! Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Brasília, Distrito Federal. Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Acorda Brasil! Acorda povo brasileiro! Acorda eleitor brasileiro! Amanhã é dia de votação. Eleição para presidente do Brasil. Cumpra o seu dever. O voto é obrigatório. Seja responsável por você, pela sua família e pelo futuro da sua pátria. Não deixe de votar. Omissão é crime. Tenha bom pensamento, boa palavra, boa ação. Escolha a gente certa, no lugar certo, na hora certa. Queres a paz? Prepara-te para a paz. Amar é desarmar. Ainsa, ainsa, ainsa. Não violência, não violência, não violência. Acorda eleitor brasileiro! Acorda povo brasileiro! Acorda Brasil! É tempo de eleição. Atenção mulheres! Vocês fazem parte de 52,6% do eleitorado brasileiro em 2018. Vocês também são super responsáveis. Vamos todos às urnas! Acorda Brasil!